Olá amigos que nos acompanham no canal, Deus abençoe sua casa, sua família, nós continuamos aqui no Paraná e agora nós estamos saindo do hotel e vamos dar uma conferida, dar uma voltinha aqui em torno do hotel ver o que a gente tem, a gente já viu o mercado municipal ali, como a gente gosta muito de mercado porque tem aquele monte de coisa lá que a gente compra para cozinhar e como vocês sabem que a gente gosta de cozinhar também vamos dar uma conferida lá e vamos mostrar isso daí para vocês que acompanham o canal não esquece já de ir deixando o seu like, tá certo? e de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito no canal, taca o dedo aí no botãozinho vermelho e ativa o sininho para receber as nossas notificações, vamos lá! E aí 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 pessoal que acompanha o canal, nós estamos aqui no mercado municipal de Curitiba, né? E estamos mostrando imagens para vocês aí, vocês sabem que a gente que gosta bastante de cozinhar, isso daqui para a gente é uma delícia, muita coisa para ver aqui e comprar também, uma variedade enorme de frutas, verduras, especiarias, temperos, enfim, quando vir em Curitiba é bom dar uma conferida aqui no mercado municipal de Curitiba, que fica na avenida 7 de setembro, salvo engano, mas nós vamos deixar as referências todinhas aí para vocês que acompanham o canal. Vamos lá, fiquem com mais imagens aí. Tchau. 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 Tchau 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 T